Música Alô, batidão estronda, alô DG Essa daqui é hit, hein, fio Cês tão nojo, hein Chama, filho Hoje ela tá um nojo, toda descarada Fazendo um deboche, para ser calcada E se mexer, tu vai tomar, não tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar E sentando na sequência, quica na sequência Desce na sequência, é muita malé molência Desce na sequência, quica na sequência É muita malé molência, malé, malé molência É muita malé molência, malé, malé molência É muita malé molência, malé, malé molência Cariakalho 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 Obrigado por assistir.